E aí família, eu tô vendendo uma rifadinha no Guaira Chuva Colorido, 5 reais valendo 100 reais, certo? O bagulho já vendeu vários números, encosta lá e procura a Mê. O bagulho vai fortalecer, certo? Isso é louco, vai voltar pra casa com o Celizão, gastando 5. E é marcha. Cadê o Caiole? Tá desacesso? Caiole! Chega pra cá, terror! Terror! Pra você, se tá chegando agora, toda vez que nós chamar o Caiole, já assemelha que ele é o terror, certo? Com o apelidinho que nós temos pra ele aqui na quebrada. É isso! É porque olha a cara dele, né? Da susto, é terror! Não, o que é louco? É o sopro dos emissíveis. O que é que o Thaís tá falando? É banco a semana? Ele falou? É isso! Quem começa aí essa parada louca? Caiole, começa e não termina! Quem que é batalha boa, grito o quê? Sanker! Só que o bicho de erraba, a gente ainda vai ficar com as vozes no afuado. O Rafa só tá mandando pebrada, pai. Yeah! Yeah! Whoa! Whoa! Yeah! Obrigado aí, Lu. Oh! 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 O peixe tá vendendo os porta-frango de potê. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E só os quebrada vão chegar e fortalecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Agora. Porque eu já faço freestyle, nem sei se só quem é um drill. Mas minha cara é igual de um pinguim. Minha logotipa é matar sangue frio. E você já tá em choque, tá suave, eu sei que tá calor. Mas vocês vai ver que Deus não vai te ajudar. Nem se você dedicar no logô. Porque eu sei que você se fudeu no freestyle e você não entendeu. Tô tipo Freud, não roubo a vida. Eu tô mais pra roubar o skate. Dô Mateus e eu passo, minha rima de pato. E o beat já topa, tá fácil O moleque deixa, sei lá, Sérgio Termina a rima, parça E mais em 3, 2, 1 E mais em 3, 2, 1 Só que você que é uma parça Que agora eu tô disperso Eu vou mandando esse verso Você sabe nem meu mano Eu vi de outro universo Até porque eu já bato Mano, prova que hoje ele não tá disperso Sério mesmo, você tá com tanto medo Que não deixa nem eu conflito a meu verso Então fala que eu chego Já troco, já bato Meu mano, cê sabe que cê se fudiu Até porque na batalha Mano, cê sabe que cê pereceu Ele falou hoje, temperatura Mano, hoje ele é indigente Falar de temperatura É a estatura da minha rimadura Hoje o Lino tá quente, então fala Cê tô chegando, bato na cara Mano, eu chego, já me aconchego Sabe, né, mano, que eu vou te batendo E hoje aqui cê tá pego Até porque eu vou chegando hoje na batalha E você sabe nem meu verso Verso nós os perecemos É sério mesmo que cê quer ganhar essa batalha Então pode ganhar com o verso Mas que eu te ganho com dois a menos Caralho melhor Chega lá, porra, na paulinha, tio Caralho, 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 caralho Pra entrar bem Caralho, Gbezinho Caralho de rima, certo? Foco na votação Fica um dia acima de Caiole Faz muito barulho Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Lino E vocês Lino 1 a 0 Jurados em 3, 2, 1 Lino 1 a 0 E tudo que vai Volta E é isso Cadê a mão? Cadê a mão da presa? Cada geral Então a mobilidade na parte Tá incidável Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão Os mano, as mimes, skatistas, ladrão Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão Os mano, as mimes, skatistas, ladrão Oh, 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 oh 3, 2, 1, 1 Se calma, mano que eu vou batendo Hoje eu já vou provando que eu tô desenvolvendo Falei que o verso é quente, pra mim ser relevante Hoje meu verso é quente, mano Eu dupe de fome com o paraté com o cantidão Se calma, você é insignificante Já mostro que na batalha você é redundante Eu podia até te bater, podia te atacar Podia mandar verso, mas esse MC é irrelevante Então se calma, que eu vou batendo Meu mano, cê sabe que hoje eu tô perdendo É tipo um vulcão Então se calma que hoje você embuja é vulcão E hoje eu vou lavar a roupa suja Cê tá entendendo, mano, hoje é suporte Então já me cortaram, na sua cara eu corte Sem maldade pra mim você é lamentável Sua maior conquista é porque você é comparável Com o cantidão é lamentável Vai precisar de água pra poder mandar um verso só potável Pego a visão, então já vou entrar na mente Porque eu vou pisar na cabeça da serpente Ele fala que é quente, agora eu não alugo Se tem fogo, tem fumaça Se tem rima, tem meu cu No cantalão pra vocês verem Quem tá o caiô e rimando porque é minha mente GT Eu sou a mente, né? Triplex Alugue é um EP Se você quiser, né? AP Eu lanço um EP Terceiro! 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 O de vocês, o panorama, terá certo Jurados, três, dois, um Terceiro round O que que é Terceiro? O que que é o terceiro? O que é o que é? O que é? E aí, geral, levanta a mão aí É isso aí, manda boas ilhações Calma pra um pouco, certo? Olha, olha a bala E aí, olha Essa é a história de um anão que deschavava Anão deixava Anão deixava E o anão já deschavou E ainda pôs na planta O que vocês querem ver? Sangue! Terceiro! Uou! 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 Ei, caralho! Deus, caralho! Deus, caralho! Uou, 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 uou! Não vou fazer até um EP Só que você chove, mano, que hoje é só a rima É pé Para o teu EP então inverte Que na batalha você dá um apê Até porque eu que vou chegando, né, meu mano? Você sabe que hoje eu tô com um sacodeada Porque eu vou chegando na batalha Você se pode, você montando na mano Que no verso, você não pode, Por isso que eu tô batendo, mano Hoje eu vou montando o meu perteiro Que agora, mano, eu tô na ação Eu tô chegando, já bato Mano, essa é a mediação Sabe que eu vou chegando agora na batalha Você sabe, parça, que essa é a ação Até porque você tá fudido na batalha Tá perdido Hoje eu tô numa aula de um EP que são Mano, eu não entendo nada Porque seu freestyle é ágil Mano, você parece, mano, até um narrador De futebol de rádio Pelo amor de Deus Você não faz um freestyle Porque eu te mato, te mato Já faço minha rima E te mato e mato Eu já vou crescendo Igual assim minha disciplina Trapa de novo, moleque Já faz um freestyle Eu renovo no tank e derrovo A surpresa que não Eu tenho um speed flow Mas você já cai de novo Ele já passa batido Passa batido, cuzão Agora a gentileza Quem lidera a sua mente Fosse tão liberado Igual sua língua aqui na empresa Até porque eu vou chegando na batalha Sabe que hoje, mano, cê morre Até porque eu vou te batendo Né, meu mano? E você sabe, parça, que você é um corre Falou que eu sou narrador de futebol Então na sua cara eu faço o show Até porque eu vou chegando nessa falta Colto com o meio Bate na falta da barreira E hoje eu faço gol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pelo mundo só grita porque eu explico Mas o freestyle é fácil igual chuva O bom que você acelera rápido Porque eu sou igual de uma curva Mas tá suave você tá acelerando Você é freguês Já que é futebol eu vou te matar Olha o Caiole, olha o que ele fez, o que ele fez Olha o que ele fez, o que ele fez, o que ele fez Mas sua rima é perda Olha o que ele fez, o que ele fez Batalhou comigo e comigo só fez merda Então você sabe que importa Que hoje eu te bato, donação Olha o que ele fez, olha o que ele fez Cala sua boca, cala a boca, Galvão Cala a boca, Galvão, o que? Porque esse é o problema Eu não sou o Galvão, eu só quero a casa grande Porque eu tive uma pequena Pegou a visão, o que eu faço é minha rima Porque esse é o momento Nem se eu mandasse rima, nem terias Não teria impedimento É casa grande, é casa grande Mas cê sabe, eu tô no verso Hoje eu vou batendo Sabe que cê tá disperso, ok Até porque eu vou batendo Outra sua me porta E agora eu que vou chegando É tipo o neto da band E na batalha, onde só merda cê tá falando Não, 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 então Porque você não chega no meu space Você é o neto porque não é crack Muito menos você mexe uma 10 Vai dar sua rima e é o que eu faço o flow Igual eu escutei esse último flow Agora eu não vejo, sei lá, acelerado o que É o botulherão de gás que o gás acabou Cadê a pominha? Maravilha, de verdade Que bagulho louco, hein, parque É isso, vamos lá Plaidem de rimas Barulhos pra que pyram Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cagliore, que vocês deu Lino, certo? Jurados, 3, 2, 1, Lino, próxima fase, certo? Barulhos aí com o terror, certo? Muitos barulhos pro Cagliore! E aí família, papo reto, menor aqui mano é monstro, certo? O terror também é monstro, tá com mais desde o começo. Eu tô aqui, come aí mano!